Vou sair, vou sem me despedir Esse adeus não pode existir Não sei esquecer do teu carinho, sei te amar Que bom poder saber que eu vou voltar Teu olhar é o meu destino certo Onde tem você, estou por perto Quero amanhecer no teu calor, te abraçar Que bom poder sonhar de amor Vou levar você no meu sonho No meu coração, o dia inteiro Vou tocar minha vida assim Nessa festa que não tem fim Tô deixando você já com saudade Vem trazer pra mim o teu corpo Quero misturar teu gosto de novo Colocando o teu cheiro em mim Olhando e dizendo assim Tô deixando você já com saudade Colocando o teu cheiro em mim Olhando e dizendo assim Tô deixando você já com saudade É dois pra lá e dois pra cá Oh, coisa boa! Opa! Opa!